Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui. É uma notícia para vocês que pode ser boa, pode ser ruim, referente ao ETA integrado. Muita gente aí está sendo desclassificada pelo fato de ter colocado documento em verídico, ter colocado documento dos pais e não ter RG. As pessoas que chegaram sem RG lá no ETA não puderam fazer a prova e nesse caso foram desclassificados. E poderão ter mais pessoas ainda desclassificados, referente a ter colocado cota, cotista, sem ser cotista. Muitos comentaram aí no meu canal dizendo que tenho colocado para abular o ETA e vão ser penalizados por isso. Foi falado que não pode e tudo vai ser comprovado pelo próprio ETA, vai ter que provar. Se você não provar, você será desclassificado. Então, fica ligado aí que muita gente, muita gente está sendo desclassificada aí por causa de detalhes aí, referente ao ETA. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.